Paris, dezembro de 1920. 26º do départ. Piet Mondrian, há 48 anos, e uma longa experiência de peintre derrière lui. O processo artístico de um pintor em direção à abstração, à geometria e à vanguarda. Há 20 anos, ele se inscrit à Academia Royal des Beaux-Arts de Amsterdam. Être jovem, cê se ensinar, cê se mesurer os aînés, no but de les dépasser. As reglas são estricas. Usagem exclusiva das cores primárias, bleu, jaune, rouge, assim que do branco e do branco. Colores appliquadas em aplat, sem mélange nem degradê. Usagem única de linhas drogas e octogonais. Formes se limitando a rectângulos e carrés. No estúdio de Mondrian, aqui no canal Curta. é só mesmo no canal sour usinghmen c duco de aplat, ou não.